Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Bom meus amores, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, é um vídeo de transforme-se comigo. Sabe aquele dia que você acorda e que você olha no espelho e você se sente bagaceira mesmo? Foi assim que eu estava nesse dia, então eu peguei a minha câmera, peguei meu celular, botei uma Simone Simaria e fui para frente da câmera gravar um vídeo para a gente ficar lindonas juntas, então já dá aquele gostei para mim aí, para me incentivar a gravar mais vídeos assim, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá comigo conferir essa transformação. Bom gente, eu já vou começar preparando o meu cabelo, ele está natural, ele fica meio liso, meio ondulado, neste dia ele estava mais para o liso do que ondulado, mas eu gosto dele bem modeladinho e para isso eu vou utilizar uma pomada modeladora, eu usei a 10 em 1, que era Forms, é uma pomadinha super leve que eu gosto bastante e dá uma boa modelada no meu cabelo. Para deixar o meu cabelo modelado, eu vou utilizar esses modeladores aí que eu acredito que chama Cool Forms, acho que é assim gente, eu não sei direito se é assim que fala, e ele é super legal, eu estou testando, estou usando e estou amando, qualquer dia eu faço um vídeo falando só dele para vocês, eu recebi de uma lojinha da China, eu vou deixar o link aqui no box de informações se vocês quiserem conferir. Bom gente, ele vem com uma espécie de agulha, esse Cool Forms, Cool Forms, gente eu não vou saber falar, mas enfim, ele vem com uma espécie de agulha que você tem que colocar essa agulha dentro do modeladorzinho, e aí você vai puxar o seu fio para dentro do modelador. É bem simples, mas no começo você se enrola um pouquinho, e depois que você pega o jeito, vai que vai gente. E aí eu vou fazendo isso por todo o cabelo, vou pegando, colocando o Cool Forms dentro da agulha e puxando o cabelo para dentro, e assim vai. Enquanto isso, gente, eu vou dançando junto com a Simone e Simaria, gente, porque eu fiz esse vídeo inteiro ouvindo elas, e eu fico muito feliz quando eu escuto Simone e Simaria. Então, olha a louca aí, uma pausa para uma dancinha aí, ó. Bom gente, depois dessa festa toda, terminei o cabelo, e aí eu coloquei uma faixinha no cabelo para ficar fácil na hora da maquiagem, e bora lá agora para a maquiagem, gente. De cara lavada, limpa, já está higienizada a minha pele. E eu começo aplicando o primer. Esse primer também eu recebi de uma lojinha da China, tudo a um dólar, então vou deixar o link dos produtos aqui embaixo para vocês conferirem. É o único que eu tenho, é o que tem para hoje, então é o que eu estou usando no momento. E aí eu vou hidratar os meus lábios com esse hidratante aí da Luzance, que, gente, é R$3,00 e é maravilhoso, estou amando. E com os lábios hidratados, partiu aplicar base. Eu vou utilizar essa da Ruby Rose, a L4. Ela fica um pouquinho mais clara que a minha pele, mas eu dou um jeito nela ao longo do vídeo, tá, gente? Não se assuste aí, porque eu acabei colocando muita base. E eu vou utilizar um pincel de topo reto para estar aplicando a base. E ultimamente eu gosto bastante de assentar a base com a esponjinha. Essa esponjinha também é de uma lojinha da China, de tudo a um dólar. E eu gosto bastante dela, gente, é muito boa. E com a base aplicada, eu vou partir para a correção das minhas sobrancelhas. Eu vou estar utilizando este fixador da Colos, que é uma pastinha. Eu gosto bastante, gente, esse produto é tão antigo, eu tenho há muito tempo. E como vocês estão vendo, a minha micropigmentação está bem acinzentada. E para equilibrar esse tom, eu coloco uma base quente, para que o tom da minha sobrancelha equilibre com a cor do meu cabelo e fique mais uniforme com o tom da minha pele. Para fazer essa correção das sobrancelhas, eu vou utilizar essa paletinha, gente, de tons de laranja, meio marrom. Que eu estou amando, que também é uma paletinha do Shop Missa, tudo a um dólar. Eu começo fazendo a base das sobrancelhas e depois eu vou para a parte de cima e deixo o comecinho das sobrancelhas para aplicar o restinho da sombra que sobrou no comecinho e esfumando. Gente, fica a mara, é um jeitinho que eu estou amando fazer as minhas sobrancelhas. E a micropigmentação me ajuda muito na hora de corrigir as sobrancelhas. E olha a diferença que já dá de fazer a correção das sobrancelhas. Agora, depois que eu já fiz a definição com a sombra, eu venho com um pincel mais fino, mais retinho, de cerdas sintéticas. E a base que eu usei para aplicar no meu rosto, eu vou delimitar minhas sobrancelhas. Eu vou fazer o recorte. É nessa hora aí que onde você errou, você vai acabar corrigindo com essa basezinha. Eu gosto de usar a base porque fica mais fácil de corrigir e o tom fica tudo certinho, não fica um lugar mais claro, sabe? Eu gosto, mas se você prefere o corretivo, usar um tom mais claro, use que fica lindo também. E com as sobrancelhas feitinhas, bonitinhas, é hora de fazer o contorno para tirar essa carinha de redondinha aí. Para isso, eu vou estar usando esse trio de pó que eu também recebi da Shopping Missa. Vou fazer aquele biquinho de peixinho, pegar a cor intermediária e fazer o contorno do rosto. Depois que eu aplicar a cor intermediária, eu volto com esse tom mais escuro para fazer um degradê, ficar mais natural e não ficar tão marcado. E depois de fazer o contorno do rosto, é hora de diminuir a napa. Vamos deixar esse narizinho aí mais fininho. E para fazer o contorno do nariz, eu vou utilizar esse tom intermediário aí. Vou fazer uma marquinha aí na parte de cima do nariz, dando uma volta. Eu gosto de escurecer a pontinha do meu nariz, porque eu tenho a pontinha do nariz caída. Eu gosto muito desse pincel, porque facilita fazer o contorno aí do nariz. Eu ainda não passei pó no rosto. Eu vou pegar esse pozinho aí da Ruby Rose, um pozinho solto, que eu gosto bastante. Ele não pesa na pele, é só mesmo para dar uma seladinha em volta dos olhos, para fazer o olho. Porque eu vou passar o corretivo só no final. Eu gosto muito desse pó. A lista dos produtos vai estar no meu blog e aqui no box de informações, tá bom, gente? E depois de aplicar esse pozinho aí em volta dos olhos, é hora de preparar o olho. Então eu começo com um tonzinho mais claro e vou aplicando no côncavo com um pincelzinho fofinho. Isso facilita na hora do esfumado. E aí é só esfumando bastante com vai e vem, com bolinhas, marcando bem o côncavo com um tonzinho mais claro. E agora eu venho com um tonzinho um pouco mais escuro, mais quente, um pincelzinho menor. E vou aplicar ali no canto externo, fazendo uma marcação no côncavo para deixar mais intenso. E aí eu volto com outro pincelzinho menorzinho e fofinho. E vou misturar o marrom mais escuro com um pouquinho de preto. E vou marcar o cantinho externo, fazendo ali um Vzinho, dando uma marcaçãozinha maior no côncavo. E depois de aplicar o marrom com um toquezinho de preto, eu volto com aquele mais laranjinha, mais escuro. Dou novamente uma esfumadinha para que todos os produtos ali se misturem e não fica nada marcado. E aí eu pego o tom mais clarinho da paleta, aplico este clarinho só no ponto alto das sobrancelhas. Já aproveito para dar uma esfumadinha ali no marrom, com um tom clarinho, para fazer uma transição bonita no olho. E eu vou usar novamente o fixador de sombras da Colos. Vou pegar um pincelzinho pequenininho e aplicar em toda a pálpebra móvel e um pouquinho no cantinho interno. E com um pincelzinho de cerdas sintéticas, eu vou utilizar este bronzer da Fenza, que eu acabo usando como pigmento, que eu acho lindo esse tom, fica bem bonito. E vou aplicando ali na pálpebra móvel, onde eu apliquei o fixador de sombras. Depois de aplicar o pigmento aí, eu volto com o pincel fofinho e o tonzinho de marrom alaranjado, dando uma esfumadinha ali em todo o olho, para ficar um olhar mais bonito, mais esfumadinho. E agora eu venho com a caneta delineadora super gata da Luzance. É uma caneta que eu gosto bastante. Vou fazer um super delineado nesse olho aí, para valorizar a maquiagem, minha gente. E agora é hora de aplicar os cílios postiços para ficar ainda mais bonita, para ficar ainda mais gata, gente. Porque cílios postiços é vida. Eu particularmente não gosto de um cílios postiços tão grande, eu gosto de um mais delicado, mais natural. E esse que eu estou usando também é do Shop Missa, tanto os cílios quanto a cola. E depois de aplicar os cílios, eu venho com um pincel bem fofinho e basicamente que encaixa ali no meu côncavo. Eu vou pegar o preto puro e vou aplicando só no côncavo, marcando ali o Vzinho do canto externo. E para tirar essa marcação, eu volto com o pincel fofinho e vou esfumando com movimentos de vai e vem. É bem tranquilo. E agora eu vou aplicar o corretivo da Vult na área dos olhos e vou espalhar com a esponjinha umedecida, que é a forma que eu mais gosto ultimamente. E para selar esse corretivo, eu vou estar usando a esponjinha umedecida e o pó nude da Ruby Rose, que é um pó bem fininho. Eu gosto muito desse pó para passar na região dos olhos. E agora é hora do maravilhoso, lindo iluminador. Eu estou usando esse da Luz Ansis, gente. Esse iluminador é maravilha, eu amo. É um dos mais bonitos que eu tenho. E é super baratinho. E aí, depois de tudo isso, eu vi que acabou subindo o contorno do nariz. Voltei para fazer de novo o contorno do nariz e aí dei uma reforçadinha, gente, porque sou dessas. E agora é hora do blush. Eu vou aplicar esse da Vult, que agora eu não lembro o nome da cor, mas eu deixo aqui embaixo no box de informações para vocês. Aplico bem pouquinho também, que ultimamente eu não ando gostando muito de blush. E agora é hora do quê? Do nosso queridinho, do batonzinho. Vamos aplicar um batonzinho, gente. E esse batom, toda vez que eu uso, todo mundo me pergunta que batom que é esse. E é o da Queen Makeup, que é o 29, que é o embala, gente. E a maquiagem, gente, tá prontinha, tá linda, maravilhosa. Eu, pelo menos, gostei. E agora vamos lá terminar de arrumar o cabelo. Tirei aí a minha faixinha. Vamos tirar esses cool forms aí. E como eu não tinha deixado muito tempo, ele acabou não modelando tanto e depois eu dei uma leve modeladinha com a minha chapinha, tá? E aí o resultado final ficou assim, gente. A maquiagem ficou mara. É uma maquiagem que eu amo. Botei meu vestidinho preto, porque eu amo vestidinho preto. É, botei um super brincão e ficou assim. Fiquei me sentindo depois que eu tirei um monte de foto, postei no Instagram. Se você não me segue, é jacearablog. Foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, meus lindos. O meu super beijo no coraçãozinho de vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.